Com suas gigantescas dimensões, o universo excede em muito nossa imaginação terrena. Com as tecnologias atuais, podemos apenas especular sobre o que pode existir além do universo visível a nós. Assim, o fato de que alguns cientistas parecem estar recebendo sinais de um provável mundo alienígena é sensacional. O que exatamente esconde essa descoberta astronômica revelaremos no vídeo de hoje. Além disso, gostaríamos de investigar os esforços que a humanidade realizou no passado para fazer possíveis seres extraterrestres conscientes da existência da nossa espécie. Esperamos que você aproveite nossa jornada galáctica! Se você curte nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no Simplespace! Aguarde por muitos outros vídeos fascinantes! Explorando Tau Boats No passado recente, um anúncio do mundo da astronomia causou alvoroço entre os especialistas. Pesquisadores reportam talvez ter recebido emissões de rádio de um planeta distante que orbita ao redor de uma estrela fixa fora do nosso sistema solar natal. Durante o trabalho, os cientistas usaram um radiotelescópio de ponta, localizado na Holanda. O objetivo da sonda científica eram três estrelas diferentes, que os especialistas já suspeitavam servirem como pontos fixos centrais para alguns exoplanetas. Não demorou muito antes que um dos três sistemas estelares despertasse interesse especial dos especialistas. Este sistema, batizado de Tau Boats, não deixou dúvidas de que realmente contém um planeta. Cientistas consideram muito provável que os sinais de rádio registrados no contexto de suas pesquisas tenham se originado exatamente neste planeta distante. Os valores reais medidos se correlacionam fortemente com as previsões teóricas que os especialistas elaboraram anteriormente. O americano Jake Turner, em sua posição de astrônomo renomado na Universidade de Cornell, refriou a euforia com a descoberta sensacional no mesmo ritmo que a revelou. O perito envolvido na pesquisa afirmou que cientistas atualmente não podem dizer com 100% de precisão se os sinais recebidos são realmente emitidos pelo planeta do sistema estelar observado. Segundo ele, é essencial que o sistema estelar e o corpo celeste Tau Boats sejam detalhadamente estudados. Preparativos para o projeto de pesquisa Para se preparar para a investigação do sistema estelar, há cerca de 51 anos-luz de nosso planeta lar azul, os astrônomos utilizaram um truque engenhoso. Primeiro examinaram as emissões de rádio do planeta Júpiter, modificando a seguir os resultados das medições e valores obtidos de forma que pudessem ser transferidos para um exoplaneta distante com uma estrela fixa remota. Os resultados transferíveis foram então comparados com valores obtidos pelos especialistas durante as investigações de Tau Boats B. As emissões de rádio recebidas deste corpo celeste não poderiam ser os únicos sinais de rádio justificados de um exoplaneta na história da pesquisa astronômica. Assim, os especialistas também consideraram possível terem recebido sinais da estrela Upsilon Andromedae, ou de seu planeta. No entanto, como as leituras correspondentes foram ainda mais fracas e mais vagas do que no caso de Tau Boats B, cientistas ainda lidam com cautela, até que o fenômeno seja examinado em mais detalhes. Por que o estudo das ondas de rádio é tão importante? Neste ponto, podemos questionar por que a investigação de ondas de rádio de planetas estranhos recebe tanta estima no mundo da pesquisa astronômica? A resposta é que valores medidos assim podem ajudar cientistas a traçar uma imagem mais exata da condição estrutural de exoplanetas e seu ambiente direto. Por exemplo, o estudo de ondas de rádio desempenha um papel que não pode ser subestimado em decifrar campos magnéticos correspondentes aos corpos celestes. A intensidade dos campos magnéticos, por sua vez, tem influência direta nas condições predominantes nos planetas. Como o caso do campo magnético de nossa Terra, que serve para proteger nossa atmosfera, sem a qual sabemos que a vida não teria se formado por aqui. No entanto, para a ciência moderna, o estudo direto dos campos magnéticos de corpos celestes distantes é ainda bem complicado. Por essa razão, o foco particular dos pesquisadores está no estudo das emissões de rádio, que, como brevemente mencionado, lhes permitirá construir uma ponte científica à natureza e intensidade dos campos magnéticos. Provavelmente, levará algum tempo antes que os especialistas possam dizer com certeza de onde os sinais de rádio de fato vêm. Porém, se a teoria de que os dados coletados venham de Talbot se provar verdadeira, será como um Big Bang astronômico. Nunca antes cientistas conseguiram registrar emissões de rádio de exoplanetas. Estamos curiosos para ver os resultados que as investigações continuadas irão trazer no futuro. Até aqui, lidamos com quais sinais de planetas estrangeiros poderíamos coletar da Terra. Mas agora, gostaríamos de virar o jogo galáctico por aqui. Veremos agora os esforços que a humanidade já fez para tornar outras formas de vida potenciais nas expansões infinitas do universo, cientes da existência de nossa espécie. A Mensagem de Arecibo Em 16 de novembro de 1974, quando alguns cientistas sob os cuidados do astrofísico Frank Drake lançam o que ainda é uma empreitada única. Como parte da chamada Mensagem de Arecibo, em homenagem à localização de seu ponto de partida, o Observatório de Arecibo, em Porto Rico, especialistas tomaram a medida potencialmente insensata de transmitir uma mensagem terrestre a possíveis formas de vida alienígenas no universo. Usando ondas de rádio, queriam dar aos alienígenas algumas informações sobre o modo de vida e o passado da humanidade, bem como sobre a Terra. O aglomerado globular M13, na constelação de Hércules, a cerca de 25 mil anos-luz de nosso planeta azul, foi escolhido como alvo deste extraordinário feito. Como existem mais de 300 mil estrelas dentro deste aglomerado gigantesco e globular, especialistas da época esperavam encontrar um corpo celeste habitado dentro de um espaço tão densamente povoado. A Mensagem de Arecibo continha vários códigos binários e consistia em um total de 1679 bits. No entanto, esse método de transmissão exigia que o potencial destinatário tivesse um conhecimento sólido de matemática. Assim, os alienígenas não seriam capazes de compreender a mensagem enviada da Terra de primeira, mas teriam que decifrar o código recebido em seus fatores primários e em seguida reorganizá-lo em forma de mensagem. Mas quais informações sobre a humanidade, nosso estado de conhecimento e sobre nosso planeta foram escolhidas? O conteúdo da Mensagem de Arecibo O primeiro parágrafo da Mensagem de Arecibo lidava com os números de 1 a 10, nosso conhecimento comum. Com a ajuda de quadrados diferentemente coloridos, os alienígenas aprenderiam as regras básicas das sequências numéricas mais simples. A próxima parte dessa mensagem única lidou com elementos químicos. A sequência numérica contida 1, 6, 7, 8, 15 representava os materiais hidrogênio, carbono, oxigênio e também fósforo. Os elementos mencionados representam componentes extremamente importantes de nossa bioquímica planetária e também descrevem os materiais que formam o DNA humano. Enquanto o parágrafo seguinte lidava com os nucleotídeos, elementos constitutivos do nosso DNA, o quarto parágrafo falava da estrutura de nosso material genético. Os primeiros parágrafos da Mensagem de Arecibo, portanto, forneceram uma primeira impressão bem abrangente da natureza bioquímica de nossa espécie e a passagem seguinte fez uma reverência a anatomia humana. A forma média de uma pessoa adulta foi transmitida em esboços grosseiros. Além disso, a parte correspondente continha informações sobre o número total da população mundial. Posteriormente, os alienígenas poderiam olhar para um diagrama de nosso sistema solar, no qual os planetas e o Sol, em suas relações de tamanho e distância aproximados, eram representados. Por último, pesquisadores decidiram revelar informações sobre o Observatório de Arecibo e seu equipamento técnico. Respostas e críticas Embora os astrônomos depositassem grandes esperanças em seu empreendimento extraordinário, até hoje não recebemos uma resposta à nossa mensagem. Se seguirmos as declarações de alguns especialistas, os esforços estavam, desde o início, fadados ao fracasso, mesmo que a mensagem fosse recebida por formas de vida extraterrestre. Por um lado, houve críticas sobre a compreensibilidade da mensagem de Arecibo. Poderia simplesmente ser muito difícil para extraterrestres decodificar tais procedimentos matemáticos. Além disso, a mensagem deveria ter sido recebida na íntegra. Se alguns pedaços da mensagem terrestre fossem perdidos em sua jornada, o chamado humano ao universo não teria sido compreensível. A partir desse criticismo objetivo à mensagem de Arecibo, vozes também se ergueram expressando grande preocupação sobre o conteúdo da mensagem direcionada a extraterrestres. Se a informação compreensível sobre a nossa espécie e nosso planeta natal caíssem nas mãos de alienígenas hostis, seria muito fácil identificar os potenciais pontos fracos e atacar a Terra. Felizmente, a invasão alienígena até hoje não se materializou. O que você acha sobre nosso vídeo? Sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Até a próxima!